Olá galera, olha só a novidade de hoje, olha o que eu vou mostrar para vocês, moedas galera, numismática com o meu amigo Silvio, tá bom? Se você curte, já dá o seu like, já se inscreve no canal e acompanha com a gente esse vídeo inédito, tá bom? Vamos abrir aqui, vamos ver o que tem de surpresa para nós. Pessoal, estou com o Silvio aqui, meu amigo, tá? A gente vai mostrar os álbuns aqui, é tudo moeda que nunca circulou, né Silvio? Moedas flor de cunho, novas, e nunca circularam, do jeito que sai vem para o álbum aqui, olha. Vem para a coleção, ele tem dois tipos de álbum, pessoal, ele tem com a bandeira, que é a mais rara, da Olimpíada do Brasil. Só a bandeira hoje, Silvio, no mercado ela está mais de 200, né? Mais. Mais de 200, pessoal, então assim, ele tem o álbum completo com a bandeira e tem uma versão aqui um pouco mais barata, que é sem a bandeira. Sem a bandeira. Digamos que você já tenha a bandeira, né Silvio? Exato. Se você quer as demais, ele tem o álbum aqui completo, fechado. Ele vai mostrar para a gente, é bem bacana mesmo, tá pessoal, bem bacana. E temos também o álbum avulso, né? Sem as moedas. Sem as moedas. Sem as moedas também. Sem as moedas. Então a gente vai mostrar, pessoal, tá? Espero que vocês curtam aí, que é bem bacana o que ele tem. Ele tem várias moedas do Brasil, não é só essas não, ele trabalha com isso, ele tem uma gama enorme aí de portfólio de moedas. A gente vai mostrar algumas coisas, ele vai deixar, deixa o contato para nós, Silvio, quem tiver interesse de falar contigo. O DDD é 11-9-9655-0902. Repete para nós. Silvio, 11-9-9655-0902. Silvio. Show, pessoal. Vamos ver o que mostrar hoje, Silvio. Olha, entre outras coisas, a especialidade nossa é cédulas e moedas do Brasil. Só trabalha com o Brasil. A maioria das cédulas, todas flores de estampa, novas, moedas, todas flores de cunho, novas. E temos também, interessante de mostrar aqui, essas pontagens da Olimpíada do Rio. Esse é um conjuntinho de acrílico, ele é vertical e esse daqui é horizontal. E temos ele também, na modalidade de álbum. Na modalidade de álbum, com as 16 modalidades, moedas todas flores de cunho. Esse álbum é sem a bandeira, ele é mais barato. E tem o outro completo com a bandeira olímpica aqui do lado também. Esse aqui é com a bandeira olímpica. São dois modelos, para dois tipos de bolso, né? Para quem não quer gastar muito com a bandeira olímpica. Uma bandeira olímpica, hoje, flor de cunho, está na faixa de só a bandeira, R$ 200,00. Então, esse aqui é todo montado a flor de cunho, mais a bandeira. Olha só, pessoal, o Silvio vai mostrar aqui, né? Silvio, essa aqui é das Olimpíadas do Japão. É, álbum original da Olimpíada do Japão. São duas modalidades. Atividades paralímpicas. Que legal, gente. Vou tentar mostrar aqui. Vou tentar mostrar aqui, Silvio. Pera aí, ó. Vou tentar focar. Essas são as Olimpíadas, modalidades paralímpicas. E aqui em cima, temos o mascote. Vou tentar focar aqui. Vou tentar focar aqui para mostrar. Mascote paralímpico. Essa da direita aqui, Silvio. É mascote paralímpico. E esse é o álbum original do Japão. Legal. E o outro azul, ele é o... As modalidades olímpicas. As moedas da Olimpíadas, as normais. Mais o mascote. Cada uma tem seu mascote. Ao todo, são 22 moedas. Quanto está saindo, Silvio, o conjunto desse hoje no mercado? No mercado, está na faixa de R$ 1.200. Aqui, você compra por R$ 1.000. R$ 1.000, leva. R$ 1.000. Legal, hein, gente? Olha que bacana o conjunto. O conjunto. Silvio, se você me autorizar, vou dar uma passada aqui para o pessoal dar uma olhada nos artigos, tá? E agradeço por você abrir a oportunidade de a gente aqui gravar contigo. Você está aqui em República, né? Hoje. É. É, metrô República, na rua 24 de maio, 247, sexto andar, sala 1. Curtiu, pessoal? Achou interessante? Entre em contato com ele, manda um WhatsApp, vê a disponibilidade dele, se ele pode atender ou não. E manda o que você está procurando. Às vezes você está procurando uma moeda ali para completar a sua coleção, um conjunto, uma série ali, que ele possa ter aqui para te vender. Moedas do real, no geral, de todas, desde 1094 a 2022. Se eu quiser uma do Império, você consegue? Império, República, as moedas de bronze, várias moedas de prata, as comemorativas de prata do Banco Central. Uma mega infinidade de moedas aqui. Show. Parabéns, Silvio. Obrigado, viu? Forte abraço aí, meu amigo. Vamos falando. Eu gostei muito aqui do espaço. Forte abraço. Obrigado.